Chegamos 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 Chupa Brasil A placa ai O Chuaia Ta tirando É 12 mil km Eu to aqui Tem um cara ai Quase que não chega O Chuaia pra você Acabou aqui meu amigo Acabou Mas consegui Ai meu Deus Hoje aconteceu de tudo Peneu furou Peneu furou Jaca na duana A duana me liberou Quase falou Tchau Chuaia Foi louco mano Mas consegui depois de muito Xavec Como assim Xavec Ele era bem grandão Não cara Você falou que Chorei Foi divertido Chegamos Chegamos ta frio mas ta suportável Porra essa jornada Não foi fácil Encontramos tudo Se fudemos pra caralho Mas foi gostoso A chegada daqui foi emocionante Que eu levei de lapada de vento Pra chegar aqui meu amigo Que coisa O cara vem lá da merda Da loucura Pra tirar uma foto e vir embora Tem gente que nem consegue Tirar essa foto aqui Você quase não consegue Tudo bem Eu acho que as pessoas Não devem ter juízo Não passa na fila do juízo Cara, mas o caminho espetacular pra cá Fantástico Os últimos 50 km Vale espetacular Pra mim o caminho mais De todos Foi aqui né? Foi Pra mim foi Você tinha uns 12.000 km pra chegar aqui O 50 último Estávamos em 4 Agora estamos em 3 Podia ser 2 É Eu vou ver agora o que vai ficar Por que ficou escuro agora? Já não sei É que tá escurecendo cada vez mais Ah é, tem sentido Ó, clareou de novo Clareou Na verdade tá claro Mas são umas 11 da noite Mas Deve ser a produção A produção Ah é O diretor disse que vai tirar o público da luz Tiraram o verbo Cortaram a verba Daram 2 reais É isso daí Alguma coisa Queiram falar pro pessoal? Ah, foi dureza chegar até aqui Mas Agora Só uma dificuldade Que o meu braço tá congelando E o celular tá descendo Aqui é o sonho de qualquer Aqui é o sonho de qualquer motocicleta Já não sinto nenhum indicador Que eu já congelo Não, conte lá Não, acho que era legal Agradecer as pessoas que acompanharam Toda essa viagem Esse projeto Que foram mandando mensagens Pelo Facebook Pelo Instagram Pelo Youtube Inclusive tem dois caras Que a gente precisava dar Um salve Só que A gente só lembra do André O outro eu nunca lembro A gente já tá pra dar um salve pra esse cara aí já faz Um bom tempo né A gente não esqueceu A gente não esqueceu não Eu sei que um é o André E o outro a gente A gente não lembra Mas eu vou ler de novo a mensagem lá Que deixaram Mas se você assistir Você sabe que é pra você Aí você coloca aí cara A gente faz um outro vídeo É pra mim Isso E olha Foi um salve especial Foi na chegada do Chuaia Foi qualquer coisa Foi qualquer coisa Tô só dancinha Acho que tá frio Vai ter essa merda ainda Vai ter, vai ter, vai ter E hoje essa dança vai ser especial É isso aí A coreografia vai ser louca, louco Ele quer dançar pra aproveitar Mas valeu a pena É isso aí galera É isso aí Valeu turma Valeu, boa noite Até amanhã Até amanhã